Olha ele tomando seu cafezinho Hoje eu tive que misturar um pouquinho de água porque eu acho que sim Eu acho que o liquidificador tá querendo dar uma morrida já Tudo bem com vocês? Bom dia! Vocês vão me ver a mesma sequência do vídeo anterior Com essa roupa, porque eu não tinha finalizado o vídeo Ó, tô fazendo um ovito aqui, uma louça para lavar E é isso, hoje eu tô trabalhando sozinho Geralmente no meu trabalho eu trabalho com uma outra dupla Hum! Hoje eu tô trabalhando aqui Hoje eu trabalho com uma outra dupla Uma outra pessoa E essa pessoa tá fora hoje Então eu vou tá bem ocupadão Fazendo muitas coisas Que geralmente a gente divide Então talvez eu fique bem um pouco cansado de cheio hoje Acordei Com sentimento de felicidade pelo dia de ontem, sabe? E ainda finalizei a tarde com uma foto com um céu incrível Sério Inverso, muito obrigado É... Eu tive um dia tão maravilhoso ontem Que é... Não dá pra descrever Ó, mas não dá até de chorar Não dá pra descrever Foi um dia gostoso Foi um dia calmo Sem... Nenhuma pressão Nem nada, sabe? Acho que viver realmente assim no campo mais afastado Que é countryside, né? Que é o interior da Polônia Nossa, é... Deve ser uma... Deve ser muito complicado Porque, né? A gente não falando polonês Complica um pouquinho Mas deve ser tão gostoso, sabe? Aquela paz Tinha um campo Um jardim Uma energia boa dentro da casa Enfim Espero viver mais coisas E vocês possam acompanhar isso Eu vou começar a trabalhar aqui Hoje Tenho que fazer algumas coisas já que é obrigatório E... É isso, tá? Desejo a vocês um ótimo dia Vou beber o meu suquinho aqui Depois, mais tarde, eu volto Eu acho que hoje Eu preciso de fazer compra já Porque hoje tá completando Seis dias de... De detox Então... É que eu não tô entendendo muito bem O que eu tenho que comprar É meio confuso, assim Mas eu acho que eu vou começar A ter que comprar algumas coisas Tipo limão Que tá usando bastante Alface Que já tá acabando Então eu vou ver Como que eu faço isso, tá? Beijo, então Tem um ótimo dia Tem um ótimo dia Oi, gente Ó, horário do almoço Almoço Já é quase 5 horas da tarde É... 4 horas da tarde Então temos aqui uma saladinha Esse aqui é o dia 3 Então se vocês já viram Dia 3 Pode conferir Então temos tomate Temos bastante verde aqui Limão Essas aqui são Sementes de girassol E broccoli E pepino E é isso para hoje Então até depois Tchau Vamos ver o que eu vou comer não? Deixa eu não dar Ai, eu sou muito menor A gente tá aqui numa loja Que eu esqueci de gravar tudo Olha Eu desoto direto Hum... Mexicana Pra uma... Pra uma... Pra uma coisa caipira Mexicana Esse aqui é caro Quanto é isso Não, não R$25 também Estranho R$25 Também ele está vendo... Chapéus A gente tá numa loja chamada Sensei Oi Tá bom Tá, eu pago Eu já tô pagando Olha ela Tá da perninha Ai, que silêncio agora Ficou Ai, que lindo Olha, que lindo Só que meio modo Então, essas lojinhas Geralmente são mais baratinhas São roupas de fast fashion Tipo roupas Do Brasil, assim É, C&A As lojas, assim Fast fashion Não sei como falar E é isso O que a gente pode fazer um comparativo Ó, isso aqui é um comparativo Isso custa R$12 Não sei quanto que tá no Brasil Mas no R$25 você encontra milhões O que é o que a gente vai fazer? Aham Olá Olá, olá Olá, olá Nós estamos em mais um mercado A gente tá no Bia, dronca Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai procurar uma caixa de ovos Uma caixa de ovos Uma caixa de ovos E a gente vai procurar Também Uma proteína Então um peixinho Uma carninha Nossa, tá super quente aqui Olha os ovos Ó Ovos L Dessa marca R$5,99 E aí se fosse uma caixa Com 20 ovos Seria R$10,99 Tem esse no Brasil Tipo, desse valor Aí tem os Bios Que é R$9,99 Como tem muita gente Não dá pra gravar Às vezes tá mais vazio E aí Ou porque que Fica ruim gravar Você grava Aí grava uma pessoa A pessoa vem falar com você Vai ficar toda aquela putaria De tipo Deixa eu ver Esse aqui não tem O que eu tô procurando De a centrífuga Tower Fair Às vezes aqui vai ter Uma centrífuga De produtos Ó Mentiradorzinho Que isso Ah tá Então tá Parar de gravar aqui Lá Ui Uh Joss Ok Mudei um pouquinho Agora coloquei O liquidificador Aqui perto do fogão Então Chá serão ali Agora Não por muito tempo Né Mas Não consegui Gravar muito Pra vocês Lá no 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 Coisa né No mercado Eu não gosto Na verdade De ficar tentando Gravar E fazer A contra Não é contra A lei Mas não é legal Pra uma Empresa Se você tá gravando Sem permissão Na verdade Nem que não é legal Nem pode né Se você não tem Permissão pra gravar No local Você não pode Hoje eu vou Completar um pouquinho De água Isso aqui Pra ficar mais Liquidinho Ficou bem Líquido Itadakimasu Smatinego Eu realmente gosto Desse da noite Esse aqui É bem fresquinho Hoje tá muito calor Bem fresquinho Então O que que eu vou fazer agora Pra finalizar o dia Eu tô fazendo o ovo Que eu só comi um hoje De manhã Aí eu vou comer agora Um à noite Daqui a pouco Eu vou assar Umas batatinhas Que eu posso comer 200 gramas de batata E aí daqui a pouco Eu vou dormir Mas O que eu queria dizer é Vou separar Novamente Porque já acabaram Meus potinhos Aqui Então uma Uma dessa De cúrcuma Uma colher de chá De cúrcuma E um potinho E foi muito maravilhoso Fazer esse potinho Que você só tira E taca Acho que essa semana Eu vou sentar Pra fazer O Das comidas mesmo Porque aí Meu filho É Só tacou ali dentro Não fica Porque eu levo realmente Meia hora Pra fazer tudo isso Aí o que mais Uma colher de cúrcuma Meia colher de canela Em pó Meia de canela Em pó E Um quarto Então um quarto Dessas Minis Piqueticas Assim De pimenta É isso Fica Mais organizada Mais fácil Pra pegar Então Precisou tomar Tá tudo aqui Eu só Não chacoalho Eu só viro ele assim Porque aí aproveita Todo o produto Então tá bom Pessoal Fiquem bem Mais um dia Que alegria Se acabou Tchau Tchau Se inscreve no canal E me segue no Instagram